Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou trazer um vídeo falando sobre os top 10 inversores mais instalados aí no último semestre de 2021, no primeiro semestre de 2021. Eu já fiz outros vídeos aqui no canal falando sobre os top 10 melhores inversores aí em outras épocas, tá? Esse vídeo vai ser um vídeo atualizado, tá? Porque a cada semestre esses inversores mudam bastante, tá? Principalmente, né? Marcas e modelos aí cada vez estão surgindo mais inversores no mercado. E o critério utilizado aqui, tá? Foi o volume de importação desses inversores, tá? Segundo o estudo da Green, tá? Para inversores de até 9,9 kW. Eu vou considerar até 10 kW porque é o limite dos inversores monofásicos que a gente encontra aí no mercado. Esses inversores são ideais, né? Para instalações em residências e pequenos comércios, né? Para instalações aí onde você pode colocar um ou mais desses inversores para atender aí a grande maioria dos consumidores. Se você achou interessante o assunto, aproveita aí e já se inscreva no canal, tá? Deixa aquele like que o vídeo está muito bom. Bom, então, bora lá. Bom, meu nome é Edgar e aqui mais um vídeo do canal Manual da Energia Solar. Hoje eu vou trazer para vocês os top 10 inversores mais instalados no Brasil no último semestre. Na verdade, são os top 10 inversores com maior volume de importação. Consequentemente, né? Eu analisei como sendo os mais instalados, né? Pois, se você está importando um volume maior de um determinado inversor, consequentemente, ele vai ser mais instalado no ramo, né? No mercado. Lembrando que esse volume foi considerado, tá? Em megawatt e esse critério que eu utilizei, tá? Foi, né? Baseado no estudo da Greener. Não quer dizer que é os melhores inversores, tá? Para saber se são os melhores inversores, eu já fiz um vídeo explicando sobre isso, eu vou deixar no card para vocês analisarem, tá? Mas, lógico, isso é gosto pessoal, tá? Marca, garantia. Então, isso tudo conta na hora de escolher um inversor. Eu vou trazer aqui os mais importados e, consequentemente, os mais instalados, tá? Segundo a minha opinião. Se você tem uma opinião contrária, deixa aí nos comentários que eu vou estar olhando e analisando na medida do possível. Bom, e o número 10 aqui da lista, tá? São os inversores da Roy Miles. A Roy Miles é uma empresa aí que está no mercado desde 2012. muito famosa aí pelos seus micro-inversores. Eu já tenho alguns micro-inversores dessa empresa. Já fiz instalações utilizando esse micro-inversor. São micro-inversores de ótima qualidade, tá? Você encontra potências de 400 watts até 2.250 watts, né? Por ser micro-inversores, eles possuem essa potência, né? Essas potências menores. Você encontra aí versões de 2, 4 a 6 entradas, tá? No último modelo. E são muito bons micro-inversores. O volume de importação dele foi de 47 back-of-watch, tá? Um valor bem expressivo aí, ficando na décima posição da lista. A nona posição são os micro-inversores da AP System. AP System é uma marca aí americana que vende micro-inversores também. Se não for melhor, tá? É um dos melhores micro-inversores, inversores em geral do mercado. Possui um custo bastante elevado justamente por causa disso, né? Tem garantia de até 15 anos, se eu não me engano, de fabricação e pode ser estendido até 25. Você encontra inversões de 600 a 1.500 watts com duas ou quatro entradas. A Ecore, a Energia Solar, que é a empresa que faz a distribuição desses equipamentos aqui no Brasil. O volume de importação foi de 55 megawatts. Oitavo lugar são os inversores da Frones, tá? A Frones é uma empresa aí muito conhecida aqui no Brasil, né? Como sendo um dos primeiros investidores aí a possuir instalações com esse inversor, tá? Uma empresa aí tradicional no mercado, tá? Há muitos anos já. Uma empresa austríaca. Eu possuo uma instalação com esse inversor. São inversores de excelente qualidade, tá? Hoje ele tá com preço muito alto justamente por estar no mercado há muito tempo e ser um inversor de ótima qualidade e garantia estendida de até sete anos, tá? De fabricação. Possui inversões de 3 a 8,2 kW e com normalmente 12 entradas MPPTs. O volume de importação foi de 58 megawatts. Você encontra aí vários distribuidores no Brasil que distribuem esse inversor. O sétimo lugar são os inversores da Renovig, tá? Renovig é uma empresa brasileira, tá? Que possui inversores string e microinversores. Uma empresa que faz importação desses inversores, né? E tem a carcaça, o molde, o produto todo feito aqui, né? O restante feito aqui no Brasil. A Renovig possui uma plataforma própria, tá? Onde você consegue comprar diretamente com eles os sistemas fotovoltaicos. Possui inversores aí de 3 a 10 kW, tá? Inversores string e microinversores de 560.300 watts. Eles apresentaram volume de importação aí de 69 megawatts. O sexto da lista é os inversores da SunGrow. A SunGrow é uma empresa chinesa. Também já é bem tradicional aí no mercado. Possui inversores aí de 3 a 8,3 kW. Você encontra aí em vários distribuidores no Brasil. Normalmente com duas MPPTs. Eles também são conhecidos, né? Por possuir sistemas de armazenamento de energia e apresentaram volume de importação de 76 megawatts. O quinto da lista é os inversores da Solis. A Solis é uma empresa chinesa também e vem com tudo aí no mercado, tá? Existem vários distribuidores fornecendo esse inversor. Ela é pertencente a uma multinacional chinesa, né? Que possui outros produtos. Eles possuem inversores com potência de 2,5 kW até 10 kW e volume de importação aí de 98 megawatts. Quarto lugar são os inversores da WEG. A WEG é uma empresa brasileira aí muito conhecida, tá? No mercado aí em geral de materiais elétricos, tá? Uma empresa muito famosa, tá? Possui equipamentos de ótima qualidade e também está com a linha aí de sistemas fotovoltaicos, né? De inversores solares para sistemas fotovoltaicos. Possui inversores aí de 2 kW a 10 kW com volume de importação aí de 101 megawatts, tá? Apesar de ser uma empresa brasileira, né? Ela importa o inversor em si, tá? E põe, né? A carcaça e a garantia WEG, né? Que é muito reconhecida aí no mercado. Bom, agora antes de falar dos top 3 inversores mais instalados aqui no Brasil, eu vou pedir para vocês, tá? Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, tá? Deixar aquele like se você está gostando desse vídeo e comenta aqui embaixo aí se você já possui algum desses inversores ou já instalou algum, né? Que foi citado aqui. Bom, e o número 3 da lista são os inversores da Sofar, né? Sofar é uma empresa também chinesa que, né? Apresenta aí inversores solares, né? Na potência de 1 a 10,5 kW, passando aí um pouquinho de 10 kW. Eu já comprei inversores da Sofar, tá? Comprei pela Brassani, que é uma empresa distribuidora brasileira. A vantagem deles é que eles possuem uma garantia de 7 anos, um pouco acima aí que a gente vê com outros inversores, principalmente da linha chinesa no mercado. A empresa aí fornece inversores desde 2013, tá? E vem crescendo bastante no Brasil. Eles apresentaram um volume de importação aí de 107 megawatts. Bom, e o número 2 e o número 1, tá? São inversores aí bem parecidos, é um dos mais vistos no mercado ultimamente, tá? Eu quando vou, né? Comparar com outras empresas, vejo bastante esses dois inversores, tá? E principalmente com perguntas de vocês aí nos comentários sobre esses dois inversores. O segundo da lista são os inversores da Daer, tá? Daer é uma empresa chinesa que vem crescendo muito aí nos últimos meses, últimos anos aqui no Brasil, tá? Não me engano, há um ano e meio, há dois anos no máximo atrás você não ouviu falar muito desses inversores e hoje você consegue encontrar ele em vários locais aí, em várias distribuidoras, tá? E muitos revendedores finais oferecendo esse inversor. Ele possui potência de 3 a 10 kW, garantia de valor de fabricação de 5 anos e volume de importação de 168 megawatts, tá? Ele se destaca justamente pelo preço ser bem barato, tá? Um dos mais baratos do mercado. E o número 1 da lista é um dos inversores aí mais comentados e mais instalados, tá? Justamente assim como o da Daer, pelo preço ser bem barato, tá? Que são os inversores da Grovot. A Grovot também é uma empresa chinesa, tá? Que existe desde 2010. Ela possui inversores aí com potência de 1 a 10,5 kW para inversores, né? Monofásicos. Normalmente, tanto da Daer quanto o da Grovot possui de 2 a 3 entradas em PPTs, tá? E se destaca justamente pelo preço, né? Ser um dos mais baratos. O volume de importação dele foi de 247 megawatts, tá? Sendo o inversor mais importado no último semestre. Lembrando que isso não é recomendação de compra, tá? Você tem que analisar principalmente outros fatores aí, tá? Como eficiência, né? Garantia, suporte do fabricante. Isso tudo conta na hora de escolher um bom inversor, tá? Se ficou alguma dúvida, se você quer uma opinião minha, também deixe nos comentários aí que eu vou estar analisando a medida possível. Muito obrigado a quem chegou até aqui e vejo vocês na próxima. Um forte abraço!